Na tarde de ontem, o Núcleo Policial Investigativo de Filminicídio finalizou o inquérito policial que apurava as circunstâncias dos crimes praticados em desfavor de Natália Cíntia Cantuário. O autor foi preso preventivamente no dia 31 do mês passado, então tínhamos 10 dias para finalizar o inquérito. Foram ouvidas pessoas, inclusive testemunhos que presenciaram, sobretudo a cliente que estava presente no momento dos falsos, o rapaz em que o autor teria se utilizado para ter acesso à casa da vítima. E diante de todas as circunstâncias, de tudo que foi produzido, foi concluído homicídio, pelo homicídio tentado com duas qualificadoras, tanto feminicídio como sem chance de defesa à vítima, e também pelo crime, ele foi indiciado pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Então, para o Núcleo ficou bastante caracterizado a tentativa de feminicídio, até porque já haviam situações anteriores de violência doméstica familiar. No dia 16 de julho, a vítima teria sido vítima de lesão corporal e ameaça por parte do autor. A oportunidade é que pediu medida protetiva. Medida protetiva que, não obstante o autor já tivesse ciência, mesmo assim, voltou a procurar a vítima e perpetrou a conduta criminosa. Sobretudo, no que tange, a questão da tentativa de feminicídio ficou bem claro para a unidade, até porque as lesões foram bastante consideráveis, sobretudo na região das pernas da vítima. Ele se valeu, inclusive, de uma terceira pessoa para ter acesso e enganou, dizendo à pessoa que queria fazer uma surpresa à esposa, que ao chegasse no portão e dissesse a ela que era uma entrega, então ele utilizou-se de ardil, de artifícios para enganar a vítima e ter acesso e praticar a conduta criminosa. O autor, ele continua ainda preso sob força de prisão preventiva e estará enquanto estiver presente nos requisitos, sobretudo no que tange ao risco que a sua liberdade oferece à integridade da vítima.